Henrique Juliano cantou nesse final de semana na Espolondrina e fez um sucesso danado, né? Você vai conferir a entrevista que o Vermelho, nosso amigo, apresentador de TV Sertão, fez lá com Henrique Juliano. Dá uma olhada. Mais uma noite muito especial na Espolondrina. Henrique Juliano cantaram e encantaram esse povo. Maravilha. Prazer falar com vocês mais uma vez, Henrique. Imagina, o prazer é nosso, Vermelho. Muito obrigado por você ter vindo. Parabéns ao trabalho da sua equipe aqui também. Então, uma noite realmente especial, né, cara? A gente tem uma ligação, já acho que de muita intimidade com Londrina e graças a Deus, mais uma vez, foi maravilhoso. A galera participou com a gente, cantou as músicas, as músicas novas e cantou muito forte. Então, a gente sai daqui realmente anestesiado, né, cara? E na certeza de que a gente tá realmente no caminho certo, fazendo um trabalho de qualidade, levando muita verdade, acima de tudo, né, pra todo o nosso público através das nossas canções. Vai namorá comigo sim. Vai comigo a nós, pois não tem. Se não há, você vai casar também. Foi como o Jão de Mês. Seu coração é meu e o meu é seu também. Vai namorá comigo sim. Vi que vocês até brincavam assim, vamos ver se vocês conhecem essa e tal. Vocês ficam surpreendidos assim, quando a galera, vocês puxam, a galera manda inteira a música? Demais, dá conta, porque tem certas músicas que ainda são muito novas, né? Tem uma semana, duas semanas que a gente lançou na internet e tal, e já chegar e ver essa multidão cantando a música pra gente é incrível. É muito rápido pra galera aprender, assim, as músicas. Então, a gente fica muito feliz com cada show que a gente faz e fica surpreso de ver essa multidão cantando. Tem alguma música que já foi sucesso, que vocês têm vontade de gravar e não gravou ainda? Alguma canção que vocês, às vezes, cantam, mas não chegou a gravar? Claro, então, a gente até brinca com isso, assim, porque é uma ideia que a gente tem de fazer um disco, talvez no futuro, não sei se próximo ou distante, mas de gravar algumas músicas que a gente gosta, que a gente sempre ouviu e que a gente canta quando a gente tá no churrasco em casa, com a família, com amigos, assim, músicas do João Paulo e Daniel, por exemplo, alguma do Zezé, ou algumas, né, porque escolher... Uma música do Zezé pra eu poder gravar, meu amigo, é complicado, viu? São expoentes da música sertaneja, serviram de exemplo pra gente, servem até hoje. Então, é isso, a gente ainda não tem certeza ainda do que a gente quer, não. O que a gente quer é continuar mandando moda boa pra todo mundo e espero que todo mundo continue se identificando com tudo aquilo que a gente faz. Ô, Júcio, você tem fama de ser paquerador e tal, quando você tá assim com um chinelinho de dedo, uma bermudinha, fora do palco, o que você gosta de curtir? Cara, eu sou um cara... é meu irmão, na verdade, a gente tá morando na fazenda, né, então a gente gosta muito de ficar na fazenda e quando eu tô lá eu tenho uma paixão que é aviação. Eu todo dia eu tô voando, então todo dia que eu tô em casa eu tô voando e toda noite nós tá bebendo. Quando não voa pra fazer show, voa no lazer ali. No lazer, então sempre tem jeito, voando de tarde e bebendo de noite. Maravilha, Henrique Juliano na Paiquire FM, também na TV Tarobá, sempre sucesso. Vamos fechar com aquela palhinha assim, só pra dar um tchau pra galera aqui. Vai lá. Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem. Se reclamar, cê vai casar também, com comunhão de bens, seu coração é meu, meu é seu também. Vai namorar comigo sim, obrigado gente.